Estou de volta! Vou tirar essa tocada aqui que já está parecendo o seu boneco E gente, como vocês estão? Me conta as novidades que vocês tem feito de bom Bom, hoje eu vim trazer uma dica bem legal Eu vejo muita gente tendo esse problema com batom Principalmente batom líquido mate Que é o que? O batom craquelar, ou ficar despedaçando Ou ficar bem seco, tudo craquelado na boca E assim, hoje eu vou trazer uma dica bem legal para você Primeiro de tudo, você vai ter que tirar a base da sua boca Usa um lencinho de maquilante Ou um glutonete úmido E vai tirando toda a base da boca Tendo tirado tudo da boca O que a gente vai fazer? Você vai pegar um batom parecido com a cor parecida ou igual Só que embala De preferência cremoso Esse aqui é mate, mas ele não é tão seco Vai dar como tem um grão, mas chama Berry Noir O que você vai fazer? Você vai meio que sujar a sua boca de batom Não precisa passar, tá? Muito Ó Quase que eu borrei aqui Quase que eu borrei não, eu borrei E aí com o dedo você espalha Só para a gente ter uma base Ó E hoje eu vou usar um batom Que costuma craquelar bastante Que são os batons líquidos da Dylos Principalmente se você tiver a boca muito seca Então A saga do batom vinho, né? Comprei esse aqui que chama Sapatilha Esse batom é muito bonito E é igualzinho esse aqui da MAC A diferença é que esse aqui é uma merda E foi caro E esse aqui é muito bom E é muito barato Então ó Peguei o batom aqui mesmo E aí tu vai passar Ó Enfim Não deu muito certo Porque essa cor mancha demais Eu tô começando a achar que o problema Não é o batom da MAC Tá começando a achar que o problema É essa cor que mancha Olha só como fica Tudo manchado, tá vendo? Adianta, ó Mancha muito Feio Não vou usar esse batom É bom que a gente vai testando as cores de batom ao vivo Se der uma merda A gente conserta Vou passar a heroine da MAC Por baixo Que é um batom de embala Deixa eu espalhar com o pincelzinho Já que o pincel já tá aqui na minha frente Que além disso aqui fazer o batom durar mais A gente tá preparando Tá preparando a boca pra receber o batom líquido Então ó Esse aqui é o Love da Kat Von D Esse batom é bem bonito Eu queria testar com o da Dallas Que é um batom baratinho E todo mundo tem Que assim Que assim na real Esse batom não craquela Também pelo preço que ele foi né gente Não tem nem por que craquelar Esse batom não craquela Fica na boca a noite inteira Não sai Não craquela Não borra Não faz nada Só que com outros da É porque esse é novo Esse aqui eu Enfim Porque sempre quando eu uso O batom da Dallas Ele 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 Dá uma craquelada E eu sempre faço isso De usar um batom No embala pro baixo Só que como esse é novo Eu queria testar com vocês Mas enfim Me deu certo Mas O resultado final é esse Vou colocar só um pouquinho Aqui no centro Fica assim bem Ó Espero que vocês tenham gostado Desse truque aí Bem a maquinagem Tá certo E pra boca ficar certinha Vamos só Corrigir Ó Vou pegar a base Que eu usei Pra quem não sabe A base que eu uso É a 4W Da Criolan Tá E a gente contorna aqui Ó Essa base é bem grossa E por isso ela é boa Pra fazer isso Mas se você Não tiver uma base grossa Assim você pode usar Um corretivo Cremoso Aqui ó Destaca mais a boca Tá vendo Aqui ó Lindo Acho que você tenha gostado Bom Agora eu vou Colocar a peruquinha Mas enfim Gente Se você é novo no canal É um prazer Meu nome é Rebeca Vox E eu quero te implorar Para você Vir aqui ó Me seguir em todas as minhas redes sociais Aqui abaixo Segue eu Gente Se inscreve aqui no meu canal Clica nesse botãozinho vermelho Inscreva-se Pra você ficar ligadinho Em todas as minhas notificações Meus vídeos e tal Então se inscreve aqui E dá um joinha nesse vídeo já Tá bom Então já já eu volto Com a peruca E a lente E o cílio postiço Então Enfim Ó Tô aqui na correria Terminando aqui de colar A minha lace Falta colar esse lado ainda Mas a maquiagem é essa Essa roupa gente Deixa eu levantar É um barzinho De prata Bem roqueira Minha árvore lá vem Colando aqui Essa lace É aquela lace De cabelo humano Que eu mandei fazer com o Rony Matos E aí depois ele Vem me falar Que muita gente Entrou em contato com ele Depois que eu divulguei Que eu fiz essa lace Que ele fez só a lace Foram de pra mim E tipo assim A galera tava reclamando Do preço Ah que o preço é muito caro Mas gente Isso é muito caro Ele é uma das únicas pessoas Que fazem isso no Brasil Então Não tem muita gente que faz E dá um trabalho do cacete Sabe Então Por isso é caro Custa 350 reais Só a lace De cabelo humano Que assim Vocês sabem Que cabelo humano É caro Então isso aí Tá incluso O preço do cabelo humano Mais O valor da mão de obra Não sei se vocês sabem Mas lê Essa telinha aqui Que costura o cabelinho Cada fio É costurado aqui Mão a mão Então não tem como Fio a fio Então não tem como Fazer isso numa máquina Isso aqui é tudo A mão Então dá um trabalho Do cacete E requer uma mão de obra Né querida Aqui ó É muito bem feito Chega bem perto Pra vocês verem Ó Tá vendo É muito bem feito De perto Aqui no vídeo Vocês conseguem ver Essa telinha aqui ó Mas de longe Do palco Aqui já não dá pra ver Ó É perfeito O trabalho dele é perfeito Colar bem coladinho E aí que ele fez Ele fez a Ele fez a lace E eu costurei na peruca Entendeu É isso Vou botar a lente E volto Quarta-feira tem vídeo novo Hein gente Quarta-feira tem um vídeo É Aqui no canal E eu acho que vai ser o vídeo Falando sobre a Banggood Que é uma marca Entrou em contato comigo Eles me mandaram glitter E mandaram aquele paletão De sombra grandão assim Enfim Quarta-feira eu mostro pra vocês Agora eu vou modelar Minha franja Eu acho que seria legal Mostrar isso aqui no vídeo Então peraí Eu vou esquentar minha chapinha E volto já Pronto Eu falei que ele ganhou a chapinha Mas ela já bebe liso Então É o seguinte É difícil fazer isso Olhando pro espelho Mais um pouquinho Segura um pouquinho Até ele esfriar Um pouco Deixa assim por enquanto Segunda parte Pronto Pronto Aí o cabelo A franja não fica reta A franja encaixa no cabelo Entendeu? Que bonito que ficou Aqui a mesma coisa De penteia Pra franja encaixar no cabelo Inclusive vai ter review No produto novo Que eu recebi Daí Resistible Me É uma É uma escova alisadora E aí Passa aqui só pra Desfazer um pouco Esse caixa E ficar mais Bonitinho Olha que lindo Tá ficando Ó Nossa Agora sim Bora finalizar com o spray Agora eu vou botar bastante Na raiz Assim ó Pro cabelo não ficar Colando na minha cara Mas enfim ó Fiz uns caixinhos Bem podinhos Nessa peruca Hoje Tô falando baixo Que já tá todo mundo Dormindo Ó E essa lente aqui Cinza É da Nippon Cosplay Tem código de desconto No site Tá É só você digitar Esse código aqui E tem código Em todo o site Você pode comprar Peruca O que você quiser Tô É só Depois bate uma lada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.